Fala aí pessoal, meu nome é Leandro e se bem-vindo a esse vídeo, dessa vez estou aqui com o Moto G20 para jogar uma partida de RACEMASTER Acho assim de pronúncia, então bora ver se vai rodar bem ou não aqui no Moto G20 Bora lá, deixa eu ver como joga esse joguinho Não sei muito bem como joga isso Doideira Aperte para o isolado para virar Certo Nossa, foi quase, quase me matou Errou Legalzinho o jogo Nossa, aqui dali passei raspando Só que eu perdi já né Mas como vocês viram gente, o foco do vídeo é mostrar o desempenho Roda lisinho aqui no Moto G20 Joguinho bem na hora gente Se quiser baixar, pode baixar aí Então é isso gente Se você gostou do vídeo, se eu te ajudei, deixa o gostei Compartilha, inscreva-se e marque o sininho para não perder os vídeos Obrigado a cada um de vocês, vocês são incríveis Então tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau